E aí galera, aqui que eu falo com vocês, seu Breno Ítalo E hoje vamos falar sobre o Redmi Note 11C SE Que foi lançado pela Xiaomi aí Só que com um grande detalhe É que ele foi lançado sem carregador na caixa E pois é, isso chegou até para os intermediários É muito preocupante isso Pois é, vamos falar mais sobre esse Redmi Note 11 SE E o que mais que ele oferece de bom, beleza? Mas antes não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo Está saindo várias novidades que você não vai se arrepender Então, como algumas pessoas que me acompanham Como eu estou fazendo bastante live recentemente E várias lives eu já critiquei sobre isso Em questão de abandonar o carregador na caixa O que é uma coisa muito chata e muito preocupante também Para a indústria não Para o mercado de smartphones Uma coisa que pode mudar todo o mercado Pode até chegar para os básicos Uma coisa que vai ser bem chata Ó, então vamos falar mais sobre o Redmi Note 11 SE, beleza? Então, ele tem três câmeras traseiras Como vocês podem ver, beleza? Três não, ou quatro não sei Ele tem uma câmera principal de 64 megapixels Outra ultrawide de 8 megapixels E mais outros dois sensores de 2 megapixels Para macro e profundidade, beleza? Então, ele tem quatro câmeras, literalmente E a frontal é de 13 megapixels, beleza, galera? Ele tem um Helio G95, beleza? Com taxa de atualização de 60 Hz Que é meio estranho Ele tem 6 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento interno E... Vamos falar sobre a tela Vou me confundir aqui Vamos falar aqui sobre a tela Que é muita informação aqui Ele tem 6.43 polegadas Super AMOLED com resolução HD Plus HD não Full HD Plus E como eu disse, 60 Hz Que é chato, bem chato Bateria de 5.000 mAh Ok, galera? Mas, como eu disse Sem carregador na caixa E não está dizendo Quanto que ele suporta de carregamento E sistema operacional Android 11 Com interface MIUI 12.5 Ele tem 4G NFC Certificação IP53 Leitor biométrico na lateral Bluetooth 5.0 Alto-falante estéreo E conector para fones de ouvido P2 Beleza, galera? E parece que ele é só uma versão renomeada Do Redmi Note 10S Só que lançado lá na Índia Só que com um grande detalhe, né? Uma grande diferença Que ele não vem carregador na caixa Que é triste, galera E o que vocês acharam sobre isso? O que você acha Sobre a retirada do carregador Nos smartphones? Você acha que isso é certo? Você acha que isso é errado? Comenta aí Bora interagir E aí E aí E aí E aí E aí